Oh, faz um favor Aí ela quer me namorar, mas eu tô daquele jeito Ela quer me namorar, mas eu tô daquele jeito Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Que porra de aliança eu quero ficar solteiro Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Faz um favor Deixar, 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 deixa, picaduras Deixa, 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 picaduras Deixa, 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 picaduras Eu sempre fico maluca, eu sempre fico maluca Deixa a picadura Que eu sempre fico maluca O DG que ta tocando Eita, é a metralha dos boys, só mandelão Faz um favor Aí ela quer me namorar, mas eu to daquele jeito Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Que porra de aliança eu quero ficar solteiro Vem com a xerequinha na pontinha do meu dedo Faz um favor Deixa a picadura Deixa a picadura É que eu sempre fico maluca É que eu sempre fico maluca Deixa a picadura É que eu sempre fico maluca Deixa a picadura É que eu sempre fico maluca Deixa a picadura Deixa a picadura Deixa a picadura Deixa a picadura